Música 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 Já em casa minutonia Meme merda tudo dia Já em casa pornografia, tá bapos A budoria, já em casa de hipocrisia Desprezo de fantasia, de haters Filosofia, tá hate de desafia Pagem é gritaria Vida não correria, de mina Cortesia, com alguém que encadevia Sempre na simpatia, consírios Tem elogia, sarcasme e empatia Decadência e ilogia Desfoco em democracia, a base de burocracia Já em casa de covardia Que é fardo de um policia Infância de hoje em dia, doutrina de uma família Corpos enterrados, quentes Tras espera fria, de um gesto Abaça férias, dos anos dentro do cadia Comida até tocar, minha orgulho Despecia e ria, igual do meu poder Fica desempregado e sanguíe Durante na rua, sem comida, fazer rote Cointe que cria Acabou, seu進ô Ana de Vargas Outro cliente Inficio Proteção Que inquieta extensa, com tanta negligência Hierarquia, sociedade, inferioriza e toda dispensa Com tantas desavenças, guerras e propotência Sem missão, princípios, mentes, sopa, delinquência Raio de violência e novas tendências Senhores, então, inteligentes, não estão de inteligência Ganhassem a visão, mas não estão de decadência Grupo sim, dois por todos, lei de sobrevivência Já me cansa desse rap, porcaria Lixo, sonoro, quase tudo, maioria Da flama, minha crítica, que quita-lhe se varia Nenho se fala, mãe, eu escrevo, minha imuna, bruxaria Já me cansa desse rap, mas só na pucaria Tô com a turma de um heresí, de batinas, na pedofilia Se liga-era pra caixão, se a gente passa no cemitério Tem mãos tão cansado, acredita, eu é sério Mãe, já me cansa, já me cansa, já me cansa Se aflou, mas já me cansa Respira fundo, hoje é seu, vai na cabeça Conheba vida, minha rotina, comérico, desanimo Conheca tudo, mano, mano, cabo estressa Mano, já me cansa, já me cansa Se aflou, mas já me cansa Respira fundo, hoje é seu, vai na cabeça Conheba vida, minha rotina, comérico, desanimo Conheca tudo, mano, mano, cabo estressa Yeah, jo, man, já me cansa, man Más fales que creodem Más bucantres que se curem So, I'm at the bush So, I'm at the bush Yo, I'm a kid, all about me and crazy shit As you never heard, I'm coming back Bitch